No universo vasto e misterioso, existem dois fenômenos fascinantes. Corpos celestes que possuem uma densidade e forma gravitacional incríveis, capazes de distorcer o espaço-tempo e desafiar nossa compreensão da física. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo das estrelas de nêutrons e buracos negros. Mas escuta só, você já viu nosso último vídeo? Para conferir, é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e conhece comigo as estrelas de nêutrons e buracos negros. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? Estrelas de nêutrons são objetos extremamente densos e pequenos, com diâmetros geralmente menores do que a cidade de São Paulo, mas com massas que podem ser até 1,4 vezes a massa do Sol. Elas são formadas a partir de estrelas massivas que explodem como supernovas, e o núcleo da estrela colapsa sob sua própria gravidade, formando assim uma estrela de nêutrons. A densidade é tão alta que os prótons e elétrons se combinam para formar nêutrons, dando origem ao nome estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons são muito quentes e emitem radiação eletromagnética, raios-x e raios-gama. Elas também podem ser detectadas devido ao seu campo magnético extremamente forte e sua rápida rotação. Esses objetos são importantes para entender a evolução das estrelas e a estrutura do universo. Existem várias estrelas de nêutrons conhecidas próximas da Terra, porém, nem todas ainda foram devidamente observadas. Vejamos agora algumas estrelas de nêutrons que já foram observadas. PSR J0348-0432 PSR é uma estrela de nêutrons próxima da Terra, localizada a cerca de 4.3 mil anos-luz de distância. Foi observada em 2007 com o telescópio Green Bank do Observatório Nacional de Radioastronomia e observada posteriormente pelo telescópio espacial Chandra. Ela é conhecida por ter um campo magnético extremamente forte e é uma das estrelas de nêutrons mais massivas conhecidas, com cerca de 2,1 vezes a massa do Sol. Além disso, ela tem uma densidade impressionante, cerca de 100 bilhões de vezes mais densa que a água. Cassiopeia A É uma possível estrela de nêutrons próxima da Terra, localizada a cerca de 11 mil anos-luz de distância. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de uma supernova há cerca de 340 anos e é visível como uma fonte de raio-x e rádio. É considerada uma das fontes mais intensas de raio-x no céu e tem sido alvo de estudos para entender a física das estrelas de nêutrons e as explosões supernovas. Além disso, é uma das fontes mais estudadas de raios gama, raios-x e rádio. Vela X1 Vela X1 é uma estrela de nêutrons próxima da Terra, localizada a cerca de 7.500 anos-luz de distância. É conhecida por ser um pulsar de raios-x, devido aos seus períodos de emissão de raios-x. Vela X1 é também um sistema binário, onde a estrela de nêutrons se alimenta de material de uma estrela companheira. Além disso, é uma das fontes mais intensas de raios-x no céu. Buracos negros são objetos extremamente densos e massivos com uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dela. Eles são formados a partir de estrelas massivas que explodem como supernovas e o núcleo da estrela colapsa sobre sua própria gravidade formando um buraco negro. A densidade é tão alta que a gravidade se torna dominante, criando uma região no espaço conhecida como horizonte de eventos onde a gravidade é tão intensa que não é possível escapar. Os buracos negros podem ser classificados como buracos negros estelares, intermediários e supermassivos. Eles são importantes para entender a evolução das estrelas e a estrutura do universo e ajudam a compreender a física da relatividade geral de Einstein. Existem alguns buracos negros conhecidos próximos da Terra, alguns dos quais foram observados pelo telescópio como Chandra, o XMM Newton e o New Star, o James Webb e o Event Horizon Telescope. Vejamos alguns deles. Sagittarius A O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea é um buraco negro de cerca de 4 milhões de massas solares, localizado a cerca de 26 mil anos-luz de distância da Terra. Ele é conhecido por ser um buraco negro central da nossa galáxia e tem sido observado por vários telescópios. Ele é responsável por controlar a dinâmica da galáxia e tem uma influência gravitacional significativa sobre as estrelas e matéria ao seu redor. Signos X1 Signos X1 é um buraco negro estelar localizado a cerca de 6.1 anos-luz de distância. Ele é parte de um sistema binário onde a matéria é retirada de uma estrela companheira para alimentar o buraco negro. Ele foi descoberto em 1964 como uma fonte de raio-x e desde então tem sido objeto de estudo para entender como os buracos negros estelares se alimentam e evoluem. Signos X1 é um dos primeiros buracos negros estelares descoberto e tem sido usado como um laboratório para testar teorias da relatividade geral. V616 Monocerotes É um buraco negro estelar conhecido também como V616 Monocerotes Ele está localizado a cerca de 3.400 anos-luz de distância. Ele é parte de um sistema binário onde a matéria é retirada de uma estrela companheira para alimentar o buraco negro. Ele foi descoberto em 1971 e é conhecido por ser uma grande fonte de raios-x variáveis. Messier 87 O buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87 é um buraco negro de cerca de 6,5 milhões de massas solares localizado a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância. Ele é conhecido por ser um buraco negro central da galáxia Messier 87 e foi observado pelo Event Horizon Telescope um consórcio de telescópios espalhados pelo planeta que trabalharam juntos para obter as primeiras imagens diretas de um buraco negro. A imagem do Event Horizon Telescope mostrou a existência do horizonte de eventos e da sombra do buraco negro permitindo aos cientistas testar as previsões da relatividade geral de Einstein. Estes são apenas alguns exemplos de buracos negros próximos da Terra. Os buracos negros são objetos muito difíceis de serem detectados então é possível que existam muitos outros ainda não descobertos. As estrelas de nêutrons e buracos negros são objetos fascinantes e desafiadores que contribuem para a nossa compreensão da física e da evolução do Universo. Estudar esses objetos é uma jornada incrível e cheia de descobertas. E então que tal deixar um comentário nos contando se você já conhecia todas essas informações sobre as estrelas de nêutrons e buracos negros? Eu vou ficando por aqui mas lembre-se se você gostou desse vídeo não deixe de se inscrever no canal curtir comentar e compartilhar ele com os seus amigos afinal sempre é bom compartilharmos conhecimento não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima tchau tchau Tchau